10 caixas da minha agora A sua caixa tá da hora aqui Tá mano, depois que ela foi atualizada ela tá zica Mas só porque você falou deu merda Não, WTF WTF Mano Mano, você não tinha visto velho Clipe Seja bem-vindo a usar o primeiro vídeo de abril Hoje é o primeiro de abril, mas esse vídeo aqui não é um dia não Que tranquilos Rapaziada, março foi um mês espetacular Eu sorteei muitas skins, cara Muitas skins, principalmente skins Pra aqueles que me apoiaram utilizando o cupom dog no CSBONET Durante o mês eu fiz sorteio de várias facas De várias skins legais Porém, tem aquele sorteio especial que dura o mês inteiro Tem um formulário e tudo mais E no mês passado foi nada mais, nada menos Que uma M9 Doppler Phase 2 Volt 0.009 Do Macarambit Case Hardnet Go Jam Vamos sortear essas skins agora Hoje, nesse vídeo eu vou pegar As skins para sortear no mês de abril Então ó, esse mês promete Fiquem ligados Ali o maluco é bravo Antes de tudo, muitas pessoas reclamaram sobre um erro E eu falei sobre esse erro várias vezes Eu expliquei, né, como resolver Você clicava no link do formulário e aparecia isso daqui Era só apagar desse A com acento circunflexo Pra frente Dá um Enter e pronto Formulário em mãos Pela primeira vez eu fiz um formulário Sorteando duas skins para duas pessoas diferentes Então vamos lá Sortear primeiro a M9 Foram 3.221 pessoas que participaram, né Que preencheram o formulário Então eu sorteio um número Entre 1 e 3.221 Vamos lá sortear o primeiro número 1.611 Deu aqui, ó Foi o perfil de um português Ele fez dois depósitos no mês de março Ele deixou aqui o Instagram e o Twitter dele Ele mandou a conta dele aqui No Cessio Golnet Vou conferir com a staff se ele realmente depositou Duas horas depois Conferir aqui, rapaziada A staff demorou um pouquinho Estava meio off Mas realmente ele usou o tom Então vamos enviar aqui pra ele já A M9 Ah, esse vai ficar feliz demais, mano Eu tô feliz Esse vai ficar feliz Olha a M9 que o cara vai estar recebendo M9 enviada Vamos pra caramba Deixa eu tirar mais um número aqui, ó 2.385 Vamos ver Serjão fez o depósito ali Serjão Berranteiro Mais conhecido como Matador de onça, né Ele sorteou Tá aqui Canto O que ele realmente traduziu a página Mas é o pondol Deixa eu só conferir se ele realmente depositou Confirmado O carinha realmente depositou Tá só cão ali Porque ele traduziu Só que o cara não Tá disponível pra trocar, velho Meu Deus do céu Como todo Você parece burro Ei, mas é burro Sérgio Rambo Urgente Urgente Libera o seu perfil Arruma esse tradelink Vou salvar aqui Pra eu sortear logo isso a caramba Mas vamos lá Hoje tem mais skin pra sortear pra vocês Algo diferente Além de uma faca Eu vou sortear a Desert Eagle Blaze Algo que eu nunca fiz antes Pra quem não conhece A Desert Eagle Blaze É a skin de desert mais caro do SESGO Ela está avaliada hoje Mais ou menos 400 dólares Aí levando o contrário 5 dólares Dá quase 6 contos Enfim Porque eu estou fazendo isso Porque aconteceu algo muito especial Cara Fala rapaziada Começou o mês Vamos aqui em busca de um profit gigantesco Que sei lá Talvez já definiu o sorteio Desse mês de abril Tá ligado Primeiro de abril Dia da mentira Mas Essa piada aqui não Aqui não tem sorteio de mentira não Que é tudo real Tô com o Felipeira Pra me auxiliar Pra me dar sorte Salve galera Bora Salve Salve Vamos lá 700 dólares Só lembrando Utiliza o cupom DOG Cupom que dá 40% de bônus Além de ganhar 40% de bônus Você pode participar dos sorteios No mês passado Foi a M9 Doppler Phase 2 0.00 E teve a Carambola também Além de diversas outras skins Enfim Esse mês não vai ser diferente Felipe É Passa uma cal Papai Eu vou passar uma cal Da Braba Abre a sua caixa Duas A minha? Duas? Isso Duas Se der bom Eu abro 10 Isso Eu gosto disso Tô nem aí Tô nem aí Papai Se der bom Eu abro 10 Deu bom não 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 Nossa O SPAC deu bom sim Calma aí 47 Nossa Deu bom pra caramba É É É Vou abrir 10 agora Foi o combinado Foi o prometido Rapaziada Só lembrando 40% de bônus Faz a diferença Tá ligado Pensa comigo Comecei aqui com 700 dólares Mas Pra começar com 700 dólares Não é necessário Você gastar 700 dólares Se você depostar 500 Quanto é 40% de 500? 200 Eu tiro 1 Fico com 15 Acertou Bebete Mas os 500 Você depostou 700 Então tipo assim Vale a pena Pra qualquer quantia Vale a pena Segue a cal do cachorro Vai 10 caixas Da minha Agora A sua carta Tá da hora Tá mano Depois que ela Foi atualizada Ela tá zica Mas olha só O que você falou Deu merda Não WTF WTF Mano Mano Você não tinha visto Felipe Smith Mano do céu Mano do céu Eu não vi Ela tava ali em cima Mano WTF Eu vou abrir Ah não Eu vou abrir mais 10 Estou nem aí Mano O que foi isso Mano Ela é muito rara Mano Vulcan agora Ai meu Deus Cara Isso nunca Mano Eu juro Eu já consegui Tem mais caro Mas em caixa Não 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 Na real Foi o meu drop Mais caro Da história WTF Do meu perfil Óbvio Olha então Eu não sabia Que ela era Mais cara Que Dragon Lord Oh meu Deus Do céu Felipe O que que tá acontecendo Irmão Ai não tem disponível Mas eu acho Que eu vou esperar Cara Espera velho Ah não Vou esperar Vou esperar Vou esperar Vou esperar Mano Putz grila Deixa eu fazer um contrato Aqui Vou fazer um contrato Aqui com 57 dólares Em skins Beleza Perdei Não tem pra lembrar não Ah agora Eu já tô nem aí Mano É mano Abri Vou gastar duas de faca Duas de faca Confia Confia Duas de faca Vai A da esquerda Estou Da direita É minha A da esquerda Ai eu não disse nada Ai ó Ainda bem que eu não disse Ainda bem que eu não disse Pai amado Mano Deixa eu só ver Quanto que eu consegui aqui Rapidão Nossa Isso em Cinco minutos Seis Vai arredondando aí Seis minutos de gravação Felipe Ó galera Não vou falar mano Tipo É hipocrisia da minha parte Eu falar que se você Entrar aqui no site Vai acontecer a mesma coisa Tá ligado É Vai dar rapa galera Mas mano Eu jogo aqui desde 2018 Nunca aconteceu algo parecido Nunca É a primeira vez Tio Não sei o que fazer mano Vou fazer uns upgrade aqui Óbvio Sem envolver a The Prince Porque mano Essa é a garantia Confia mano Eu vou tentar fazer mano Uma skinzica aqui agora Ó Blaze 33% Não é tão safe aqui Mas Ah mentira Ai 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 É isso Tamo bem Tamo bem Tamo bem Felipe Vou jogar esse M9 também Pra jogar um pouco mais safe É um item de 400 Essa caramba de autotronica vai A gente tá chamativa Easy De novo easy pra nós Easy pra nós Guys mano Acho que agora chegou a hora de não brincar muito Deixa eu ver os itens que eu tenho aqui Nossa real Que perfeito Sobe no seu perfil É isso mano Aí Melhor caixa Caixa 1337 Nossa A melhor caixa é a sua mesmo Tá ligado Caraca What the fuck Da hora né Ó Cinzoeira Quem assiste o canal sabe Eu prometi trocar de caixa Fazer uma caixa melhor Por muito tempo Eu sempre falei A minha caixa era uma Aí eu mudei E mano Não dá pra acreditar Guys Eu sei que vocês gostam muito de carambit Então eu vou sortear Essa autotronic pra vocês Que é uma carambit fenomenal Tipo assim É aquilo Existem vários modelos de faca Tem uns modelos que a galera gosta E tem uns modelos que a galera não gosta Existem as facas Tairun Né Que no caso é a M9 A Butterfly, a Carambit Pra alguns a Bayoneta Pra outros não Mas principalmente a Butterfly A Carambit E a M9 Então aí é uma faca Tairun De uma skin também Tá ligado Muito da hora Não é uma skin fraquinha É uma skin Zika Autotronic Cara E tem muito item ainda Velho Eu vou vender Essa M4-1S Vou vender a Vulcan Embora eu goste muito Vou vender essas daqui também Vou deixar só os High Chair Ó Vendendo tudo aqui Inclusive a WP Dá pra abrir mais uma caixinha de faca Se vier mais uma faca Que eu tô, mano Bem de boa Mas relaxa, mano Já tamo bem, tá ligado Fazer aqui o contrato Ah, tá bom Tá bom Deixa eu já aceitar aqui a transação Ó, ela veio veterana de guerra Mas deixa eu mostrar pra vocês Mano, ela tá muito louca E ela tem um detalhezinho ali Três ilustrações iguais Também diferentes Não sei num daquilo Mas eu acho fenomenal na skin Então, mano Vou surtear ela pra vocês Cachorro, será o sorteio do mês? Não O sorteio do mês vai ser algo maior Mas já é o sorteio desse vídeo Uma autotrônica Então deixa eu aceitar aqui Chegou pra nós Ó o preço da no mercado Três mil e duzentos Tá maluco E, mano, eu sei que Embora muitos queiram Nem todos tem condições de depositar aqui no site Pra você que não tem condições de depositar, cara Pra você que queria muito uma perna Mas não tem como Não tem problema Eu vou sortear aqui essa Shadow Daggers Então, mano Esse sorteio é pra quem tá aí fidelizando Dando like Sendo inscrito Se você não deu like Se você não é inscrito Dá o like e se inscreve Aí é muito simples Como que você faz pra participar dos dois sorteios? Pra participar do sorteio da Carambity Você tem que tirar uma print Utilizando o cupom DOG Print do quê? Dessa aba de históricos de pagamento Clica no saldo Históricos de pagamento Eu preciso de uma print dessa área E nem tenta dar fake, irmão Porque se você tentar dar fake Você vai se ferrar Eu não sou burro Antes de enviar a skin Eu confiro com a staff do site Se você realmente depositou ou não Então, deposita Manda a print lá no meu Instagram Abacachou137 Me siga também Pra participar do sorteio da Carambity Mano, tira uma print também da tela Pode ser do PC Do celular Tanto faz Mostrando que você tá inscrito no canal E que você deixou o like no vídeo Tira a print Manda pra mim também lá no Instagram E aí Já manda o seu trade link junto Porque é uma pessoa que fideliza aqui no canal Com like Com inscrição Enfim Vai ganhar essa Shadow Daggers Lembrando que, mano É só o primeiro dia de abril Tem muita coisa pela frente ainda Vamos esperar Essa Prince Liberar E, mano Fazer um unboxing Porque ela deve estar fenomenal, mano Cara, eu não tô acreditando até agora, velho Juro Ah, não tem sentido Vou fazer uma parada diferente Que eu nunca fiz antes Calma Calma Não Confia Não vou brincar O Felipe já tá achando que eu vou colocar a Prince Não Não, não faz isso não O Felipe já achou que ia colocar a Prince Num contrato no upgrade, não Eu vou deixar ela garantida aqui Miserável Mas eu vou sortear essa Blaze também, rapaziada Não é faca Mas é uma skin desertigo de quase 400 dólares Então aí, sorteio Mano, é melhor Melhor Sorteio de Karambit e desert Mano, desertigo Blaze É isso Pra um usuário do Cupom Dog Então são duas skins fenomenais Pra dois usuários Utilizou o Cupom Manda pra mim Quem será que leva a Karambit e a Blaze Vamos ver tudo em game, mano Tudo Olha só Can't stop, keep going Can't stop, keep going About two or three in these leather jeans Look at me Flex Tatted my Flesh Never end Dead Now I'm on Next Here for those Checks Plenty flows Look at me, I'm on Look at me, I'm next Look at me, I'm on Touchdown and zone Look at me, I'm on 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 Can't stop, keep going 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 Look at me, I'm on 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 Can't stop, keep going Can't stop, keep going Can't stop, keep going Can't stop, keep going Transcrição e Legendas por Quintena Coelho